O exército israelita retirou as suas tropas de Jenin. É o fim de uma vasta operação com ataques aéreos e centenas de tropas terrestres enviadas para um campo de refugiados que terminou com a morte de pelo menos 13 palestinianos e obrigou milhares de pessoas a partirem. Há também um soldado israelita morto. Os danos são extensos. A resposta de Gaza surgiu com rockets enviados para Israel, mas travados pela defesa antimíssel. As forças de Tel Aviv repostaram com ataques aéreos. Horas antes, um militante do Hamas, como vingança pela ofensiva israelita, tinha feito colidir a viatura que conduzia contra uma paragem de autocarros cheia de gente em Tel Aviv e esfaqueado algumas pessoas. Oito ficaram feridas, entre elas uma grávida que terá perdido o bebê. O agressor acabou morto por um indivíduo que estava armado. As Nações Unidas condenaram as operações aéreas e terrestres de grande escala lançadas por Israel, em particular os ataques aéreos que, dizem, atingiram um campo de refugiados densamente povoado.